Já passou aqui pelo espaço alternativo no município de Olindimora, no drive-thru, hoje aproximadamente 200 pessoas. De acordo com as informações, dessas 200 pessoas, 21 já testaram positivo a Covid-19. Essas pessoas que já passaram por aqui, já testaram positivo, passarão pelo médico e já sairão daqui com a medicação em mãos, de acordo com as informações da Secretaria Municipal de Saúde. Porém, para acontecer esse drive-thru aqui no município de Olindimora, está contando com a participação da Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal de Saúde, Polícia Militar, a CONTRAN, DETRAN, todos eles estão envolvidos aqui para poder realmente receber essa população, essa grande quantidade de gente que está aqui no espaço alternativo, controlando o trânsito. Realizar 400 testes, hoje até meio-dia. A equipe de saúde está de parabéns, todos envolvidos, vários setores envolvidos aqui, porque fazer um movimento como esse, o prefeito nos solicitou com a preocupação com a população de Olindimora, nossos secretários de saúde, Simone e seu Roberto, muito preocupados, nós resolvemos fazer esse drive-thru e está dando super certo, estamos fazendo atendimento, então, tanto nas pessoas com carro, moto, bicicleta, e também os pedestres, e tem sido maravilhoso. Nós temos uma estimativa de positivos em torno de 15% dos testes que estamos fazendo hoje. Tem vários pacientes que estão sem sintomas e tem pacientes também que estão com sintomas. Aproximadamente quantas pessoas já passaram por aqui? Em torno de 200 pessoas, nós fizemos o atendimento e tem uma fila, mas é um ambiente que está extremamente organizado, essa semana nós trabalhamos em função dessa organização para cuidar das pessoas de Olindimora. É um momento que a gente tem que ter esse olhar de proteção, e quanto mais cedo nós detectarmos Covid nas pessoas, mais fácil vai ser de tratá-las, de isolar esse paciente e ele ficar curado mais rápido.